Para facilitar a entrada de turistas aqui no Brasil durante a Copa do Mundo, uma lei sancionada nesta quarta-feira vai facilitar a emissão de vistos a estrangeiros. Com a medida, estarão dispensados de vistos temporários os visitantes que vêm a negócios, além de artistas e atletas, desde que o país de origem desses viajantes dê o mesmo tratamento aos brasileiros. Para os demais viajantes internacionais, a principal mudança é a possibilidade de fazer os procedimentos do visto pela internet. Uma plataforma online está sendo criada para a emissão de formulários e demais documentos. Com essa nova lei, a ideia é tornar o Brasil um destino turístico mais competitivo. Cerca de 600 mil visitantes devem desembarcar no Brasil durante o Mundial de Futebol.